Fala pessoal, hoje eu tenho aqui pra vocês o vídeo desse carinha aqui, que foi mais um garimpo meu aí pelo LX Ultimamente tenho comprado mais lá do que pelo Facebook, enfim, carinha que custou pra mim um valor muito abaixo do mercado Como sempre né, lembrando que esse aparelho aqui é de 256GB, um modelo bem específico e que geralmente é bem caro Eu já vinha sondando o dono desse carinha há um tempo, ele estava tentando vender aqui na minha região por um valor X Que não estava ruim para o valor e para o modelo dele, óbvio né, estava pedindo se não me engano 3 e 200 mais ou menos ali Aparelho com caixa, nota fiscal, tudo certinho e com carregador original E ao mesmo tempo eu estava ali avaliando, vendo se havia a possibilidade de comprar pra ganho, obtendo lucro né Eu entrei em contato com ele nos primeiros momentos, procurei saber o armazenamento, se realmente era 256GB Porque as vezes o pessoal aqui gosta de iluminar, então é bom ter cuidado, perguntar, confirmar e ver se está tudo ok mesmo E eu perguntei realmente, pelo que ele havia falado ali, era tudo que estava realmente descrito Bateria em 85, 256GB de armazenamento e o aparelho realmente sem marcas de uso, como ele estava falando Até aí tudo bem né, só que o menor valor que ele estava fazendo até aquele momento era 3 mil à vista E eu naquele momento achei que não seria interessante comprar esse aparelho Até porque aqui na minha região esse dispositivo não é tão bem visto assim pra compra O pessoal prefere pegar o 3 mil do que isso aqui, até faz sentido né, porque é mais recente Eu fiquei ali e cá, em algum momento ou outro eu ia pra uma conta e pra outra E tentava entrar em contato pra ver se eu conseguia um pouco mais barato do que aquilo Porque eu precisava ter uma margem boa pra compra né, e pra lucro Então eu ficava lá e cá, só que em nenhum momento eu consegui fechar em um valor que eu achava coerente Que fosse legal né, até aí tudo ok Aí em algum momento ou outro eu entrei em contato novamente e perguntei qual era o menor valor e ele falou que faria 2,900 Eu estava querendo pegar por 2,500, bem abaixo do mercado 3 mil é um valor bem interessante pra vender e consequentemente consegue vender sim O porém desse caso todo é que eu não queria troca, ele já deixava bem claro que não quer troca Comprar um aparelho desse aqui é uma moeda de troca maravilhosa, porque todo mundo quer fazer uma troca Nem todo mundo tem 3 mil reais pra chegar e dar a vista num aparelho desse Mas muitas vezes a pessoa tem 2 mil e quer dar o aparelho dela como parte do pagamento E eu pego esse aparelho já pensando nisso, porque dá pra ganhar muito mais na troca do que necessariamente só vender E eu continuei mastigando, mastigando né, o assunto todo pra tentar chegar perto dos 2,500 Até que em algum momento ou outro eu consegui fechar em 2,600 Só que nesse momento ali eu não estava tão interessado, eu já fechei esse aparelho Isso no decorrer de mais ou menos 15 dias Então eu já fechei esse aparelho aí no intuito de comprar pra minha namorada Porque eu não estava interessado mais em comprar pra usar ou revender Porque aqui no mercado estava um pouco saturado, estava muito cheio de iPhone 2000 Não desse modelo aqui exatamente, 256 GB Mas a versão de 64, modelos com bateria mais cheia, ainda na garantia Que querendo ou não acaba atrapalhando na hora da venda Então geralmente eu indico que você que está comprando pra revenda Tente ver o que está saturado na sua região Que geralmente aquele aparelho não está saindo bem Então tem um pouco de cuidado na hora de comprar, beleza? Mas voltando pra cá, eu marquei de olhar esse aparelho no shopping Fui lá com a minha namorada pra gente dar uma olhada no aparelho Testei tudo direitinho Aquele teste básico que eu sempre cito nos vídeos Testar a IMEI, ver se as câmeras estão legais Se possível, se você for em algum local que tenha um computador E você tiver com certeza tudo Passe o software pra ver se está ok mesmo Mas aprenda a avaliar o aparelho por completo Pra ver se o microfone está ok As câmeras estão focando Porque às vezes você vê Ah, a câmera está funcionando Mas você deixou passado despercebida A câmera nem foca Já aconteceu alguns casos comigo Só que nesse caso eu sabia como avaliar E vi que não estava focando Que há possibilidades nisso, certo? Testei se estava tudo ok com chip, IMEI Essas coisas todas Verifiquei se a nota fiscal bater com o do aparelho e com o da caixa, certo? Porque isso é importante Tanto na caixa quanto no aparelho e na nota fiscal Sempre tem o IMEI E é sempre bom você verificar se está tudo igual Porque às vezes o pessoal pode até burlar E às vezes até erra Ou até às vezes tenta ludibriar vocês Aqui o aparelho tem caixa, tem isso aqui E quando você vê a caixa não bate com o IMEI do aparelho Logo não é do aparelho E testei realmente tudo direitinho Com o cabo, carregamento Nesse caso aí O carregador estava com uma falhazinha No momento em que eu testei Quando eu olhei Realmente estava muito sujo dentro Era como se estivesse realmente cheio de Não vou dizer pó Mas eram aqueles pelinhos Que geralmente você deixa entrar Por conta do bolso Do seu short, da sua calça, enfim E eu acabei limpando lá na hora Para ver se realmente Não era só o pelo que estava atrapalhando Em si o aparelho que estava com defeito para carregar Porque ele começava a carregar E parava Então o aparelho vai fazer a limpeza A remoção saiu bastante sujeira de dentro E acabou que ele estava funcionando tranquilamente Então eu já fiquei um pouco mais aliviado Para pegar o aparelho Até porque o aparelho está Em um estado excelente Como vocês podem ver O aparelho não tem um detalhe praticamente O aparelho está bem conservado A bateria está show de bola Durando super bem O aparelho todo original Tela original Aqui no canal já tem vídeo De como você testar tudo isso Eu vou estar deixando aqui Um dos vídeos linkados Para que você possa entender Como é que eu faço Aqui a análise de cada aparelho Beleza? Mas é basicamente isso Eu comprei aqui o iPhone 12 mini 256 GB Por R$2.600 Um modelo que tipo Cara, show de bola Hoje eu estou querendo comprar um para mim Desse mesmo modelo O 12 mini Óbvio que ele de 256 GB Não tem aqui na minha região E o pessoal está pedindo R$2.800 por um de 64 GB O menor valor que eu tenho conseguido até o momento Então tipo Aqui foi realmente um achado Que eu acho difícil eu conseguir Tão cedo Encontrar um aparelho desse Com o armazenamento que ele tem Com o estado que ele se encontra Por esse preço que eu paguei De R$2.600 Então se você tiver alguma dúvida A respeito desse vídeo Desse aparelho Ou qualquer outro Que já viu aqui no canal Ou até mesmo Dúvida do que eu faço Como eu faço Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo Todo mundo O mais breve possível Certo? Não mais gente O vídeo era esse Eu queria só trazer esse relato Um aparelho que eu consegui Show de bola Não é para venda Esse aparelho aqui Foi um garei Porque eu realizei Por meio do LX Para minha namorada E espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer coisa Qualquer dúvida Vocês sabem como me encontrar No mais galera Muito obrigado E até a próxima